Então pessoal algumas pessoas aí no em alguns grupos vieram no meu PV perguntando como é que eu faço né minhas caixas aí personalizadas essa aqui é uma do Botafogo que eu vou fazer essa aqui uma do Flamengo Flamengo aí da modelo 2024 no modelo branco e o modelo aí da da vermelhona aí né que quer que sai mais então esse aqui como eu já expliquei é um papel triplex tá é um papel triplex com uma impressão em adesivo é impressão UV tá impressão é UV para você ver a qualidade aí ó e fica lindo lindo demais como a impressão UV ela é um pouquinho mais cara do que a impressão normal mas fica um trabalho de excelência o material que eu uso eu faço ela toda manual uma espátula de plástico né caso necessite mas o que mais recomendo é esse aqui tá é uma espátula de feltro né uma coisa de filtro para fazer a adesivação isso aqui é uma espátula Zinha de passar manteiga né ou pode ser alguma outra coisa que eu uso para fazer o vinco depois vocês vão ver aí no vídeo uma régua uma tesoura um estilete e uma fita Zinha dupla face é por no final aí fazer a montagem da caixa tá eu vou postar vou colocar aqui vou dar uma pausa vou ajeitar aqui a mesa para fazer o corte o vinco ali e já volto então pessoal voltando aí eu botei uma proteção Zinha aqui com os papéis embaixo que a minha mesa de vidro mas ela não pode cortar direto né que senão pode marcar o vidro eu boto uma boto mais folhas que eu vou fazer para proteger e vamos aí aos cortes e eu vou e não ver viu o batalha se dá Música Aí pessoal, aqui finalizando o corte Da volta da caixa Cortada, agora eu vou cortar esse miolo aqui E logo após vou fazer O vinco das caixas Corto tudo manual Porque Como é pouca Demanda, então não adianta Investir em máquina De corte, alguma coisa assim Mas pra frente, de repente Quem sabe, eu invisto Beleza? Então vamos Partir agora Pro vinco Vou fazer algumas marcações Aqui Que é só pra mim Do outro lado Conseguir ver Aonde tem que fazer A marcação Agora eu vou virar Do lado de trás Vou pegar Essa espatula Que eu falei no início E a gente vai fazer assim Vai pegar aqui Passa algumas vezes E você achar aqui Marcou Você faz Um reforço Aqui a mesma coisa Aqui eu vou pegar Essas duas partes Que são de dobra Que são de dobra E aqui Cuidado pra não Cortar Né muito O papel E aí E aí E aí E aí E aí E aí aí pessoal depois de tudo vincado colocado aqui a dupla face né nesses três lados aqui a gente vai para montagem tirar essa dupla face zinho acho que são bem chatinhas você pode usar cola também aquelas é bom né mas eu preferi usar esse dupla face aqui que é melhor não encaixa as duas abazinhas tenta encaixar ali onde você fez a dobra E tá aí pessoal mais uma caixa aí prontinha para receber a camisa e entregar para o cliente valeu pessoal até a próxima